Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Estamos numa série de vídeos falando sobre Max Weber, um dos grandes sociólogos, e iremos abordar as principais obras dele. Eu falei no vídeo anterior sobre a obra Ciência e Política, Duas Vocações, e me ative a ciência como vocação. Então, para finalizar essa obra, vou falar nesse vídeo sobre a política enquanto vocação. E quem quiser me acompanhar na apostila que lhes enviei, a partir da página 8, tem algumas noções bastante importantes sobre a definição de política ali. Já no início da página, entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político denominado Estado ou a influência que se exerce em tal sentido. Então, a participação política, ela se resume a uma participação desse agrupamento que compõe o mesmo Estado. E a definição de Estado para Weber, ele tenta fazer várias definições, dando características do que seria o Estado, características muito dentro do contexto que nós já conhecemos. Por exemplo, o Estado é limitado por fronteiras dadas, alguns estão limitados por aqueles que falam o mesmo idioma, isso não é uma totalidade. Aborda também que o Estado é constituído em função de um agrupamento de povo, de características semelhantes. Enfim, ele passeia por todas as definições de Estado que nós já conhecemos. Quando você fala em Brasil, o que é o Estado brasileiro? A rigor, nós entendemos por Estado esse ente que tem soberania da fronteira tal até a fronteira sul, a fronteira norte, enfim, até o final das fronteiras. E ele não fica no território para a noção de Estado. Ele fala que uma das características principais de um Estado é o monopólio da violência. Então, o Estado por si só, ele tem o monopólio da violência. E ali, assim, a violência é um instrumento específico do Estado. Na página 8. O Estado contemporâneo é uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, igual comentei com vocês, a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, até onde eu vou, até onde eu tenho poder, e reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. E aqui ele dá uma atenção especial a essa noção de território, porque o Weber, de formação, ele passeia pela obra dele de sociologia, ele fez doutorado em economia, mas ele também tem a formação inicial em direito, né? E nós bem sabemos hoje que, no Brasil, em cada canto que o direito se efetiva, o direito de um Estado, uma das coisas que mais afeta essa organização é o conceito de jurisdição, né? De quem que é a jurisdição? É, faz parte do território brasileiro, o Brasil tem jurisdição em tal território, então por isso que o Estado, sendo um ente que tem a capacidade, que tem o único que pode exercer a violência, precisa se atentar à questão territorial, afinal, o seu poder depende do território, da abrangência até onde vai. Será que o navio, será que tal lugar, é acessível à violência do Estado? Será que o Brasil pode legislar sobre uma terra que está na fronteira, que está depois da fronteira com a Argentina? Por isso que o Estado, ele é definido pelo monopólio da violência, mas também ele é limitado pela abrangência do território. Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre essas noções centrais, do que seria política, agrupamento do povo, sobre o que seria Estado, agora já ficou bem claro, são duas perguntas que eu vou fazer para vocês, e ele fala sobre alguns fenômenos que acontecem na política, para perverter uma organização racional. Ele que gosta tanto da ciência do racionalismo, vê que existem na política alguns elementos, alguns tipos políticos que se sobressaem. Um dos tipos principais é o chamado demagogo. O demagogo tem sido o chefe político típico do Ocidente. Vamos lá dar uma definição do que é esse demagogo? Hoje, na prática corrente da linguagem comum, da língua portuguesa, o demagogo é alguém que fala uma coisa e faz outra. Na análise weberiana, o demagogo é alguém capaz de atrair multidão, uma espécie de populista. Ele convence mais, ele domina as pessoas por sua figura. E são vários os demagogos, né? Pode ser desde alguém que fala bem, aquela pessoa que fala gritando lá no palanque político. Pode ser alguém que tem uma influência religiosa, também é um demagogo. O demagogo, grosseiramente falando, ele está bem ligado com a figura desse populista. Alguém que consegue captar as vontades coletivas, se apresenta como se fosse um ídolo e rouba a liberdade das pessoas. As pessoas não vão mais pensar por elas. Não, eu tenho fulano de tal, fulano de tal me representa, fulano de tal é o meu ícone, né? Então, essa é a ideia do demagogo. O Weber, na mesma obra, ele faz uma advertência que o jornalista deveria ter o mesmo cuidado que o cientista tem, o jornalista não pode sair escrevendo o que bem entende, teria que ser um trabalho mais científico. E já em 1919, uma advertência que hoje nós sentimos, como assim o jornalista escreve a opinião que quer e sem pensar nas consequências? Quem que vai filtrar essa questão? Quem que vai atender aos impactos que um trabalho jornalístico não cede e é capaz de fazer? Se o cientista começar a divulgar algumas coisas sem sentido, por exemplo, eu criei a vacina X e vai funcionar. A vacina matou metade da população. Ele vai responder por isso. Como que o jornalista pode colocar uma opinião ou pode maquiar um fato e não responde por nada? Sendo que, por vezes, impacta na eleição de governos, impacta na vida e morte de pessoas, mascara números de vítima disso, vítima daquilo e leva as pessoas para um caminho que eles bem entendem, atendendo a interesses obscuros, né? Então, para Weber, o jornalismo também, ele afeta poderosamente o Estado. Se o Weber conhecesse a internet, com certeza, ele estaria escrevendo de modo crítico sobre como esse fenômeno precisa e muito ser julgado em parâmetros científicos, mas com uma moralidade proveniente das ciências humanas. Bom, avançando, né, nas leituras aqui, do ponto de vista psicológico, uma das mais importantes forças motoras está na página 8, tá? Com o que posso contar, com o que posso contar, o partido político reside na satisfação que o homem experimenta por trabalhar com a devoção de um crente em favor do eixo da causa de uma personalidade e não apenas em favor das abstratas mediocridades contidas em um programa. Aqui ele fala sobre como o partido político é capaz de captar uma devoção quase divina, né? Você se sente partícipe que está definindo uma causa superior a si mesmo e por vezes em nome dessa chamada causa superior você se perde, você acaba perdendo individualidade, perdendo raciocínio. Vai ser uma massa de manobra, traduzindo em outras palavras. Aqui é sobre promover as massas usa o mês, na maioria das vezes puramente emocional, isso é o chamado populismo mesmo, né? Pessoa grita, usa do futebol, do pão e circo em Roma e segundo o Weber isso é como se fosse uma ditadura só que é fundada na emoção da pessoa. A pessoa não escolhe o ser humano, o votante, o eleitor que vai definir quem vai ser o Estado, quem vai estar no Estado. A definição de Estado de Weber também é uma definição que é diferente da de Gramsci que nós veremos, né? Posteriormente. O Estado é quem está no poder e assim as pessoas são levadas a votar em quem é capaz de mover sua emoção. E não é difícil você ver, né? Vai um intelectual, uma pessoa que é formada em economia, que conhece disso, conhece daquilo, tem boas relações com o mundo, provavelmente ela tende a perder para um cara que fala bem e consegue apelar. Um cara que às vezes se mostra como alguém, se a pessoa é agressiva ele se mostra agressivo, se a pessoa é pobre ele começa a falar errado para que as pessoas o reconheçam. é o clássico do populismo que vocês já conhecem e já passaram bastante por isso nas aulas anteriores. E aqui na página 9 um fenômeno que acontecia na época do Weber hoje não acontece mais, né? Presidentes com a condição de atribuir postos federais aos partidários do candidato vitorioso. Então aqui é outro problema, né? O cara só vai no poder, acabou de chegar no poder, já começa a atribuir cargo para se manter no poder. E o programa do partido dele, ah, já era, era só para chegar no poder. Então não tem por que ficar lamentando isso. Já eu comento um pouco mais sobre isso, na mesma página, daqui a pouco. Assim, partidos têm suas estruturas subordinadas inteiras e exclusivamente à batalha eleitoral. Vou ler de novo isso aqui porque é fundamental, tá em negrito na página 9. partidos têm estruturas subordinadas inteira e exclusivamente à batalha eleitoral, que é muito acima de qualquer coisa, a mais importante para o domínio dos empregos. O que isso significa? Que o partido começa com a tintura ideológica determinada, ah, vamos defender a reforma agrária, vamos defender não sei o que, vamos defender isso, vamos defender aquilo. Ganhou a eleição com base no quê? Naquela bandeira que ele defendeu. Quando você vota no candidato, você vota na bandeira que tem por trás dele. E quando ele chega no poder, o que ele faz? Ele vê que a bandeira que o elegeu não é a vontade dos congressistas. Falando aqui do presidente especificamente, né, para ficar mais fácil a análise. A bandeira que ele elegeu não é a vontade dos congressistas. Logo, ele tende, parlamentares, né, os autores mais corretos, logo ele tende a adaptar, ah, deixa de lado essas vontades, prometi que fazia isso, ah, tá bom, já estou eleito mesmo e vai fazendo concessões. Pouco importa a questão de ideologia. A luta política hoje, ela não vira mais uma questão ideológica, vira apenas uma defesa de poder. E não é difícil saber. Se você é parlamentarista e a pessoa que você está debatendo também é parlamentarista, o teu adversário político é parlamentarista, você nunca vai te ganhar dele. Você tem que mostrar que você é contrário a ele. Então você troca de posições como quem troca de roupa apenas para fazer oposição. Se o cara é a favor do aborto, você pode ser a favor do aborto, mas para contrapor ele, você vai ser contra o aborto. Enfim, a ideologia perde muito da sua base, perde muito do que a manteve, do que juntou. A ideologia serve para fundar um partido. Quando o partido chega no poder, a ideologia vai embora e a chamada governabilidade é a tese principal, pelo menos o que o Weber antecipava aqui em 1919. Partidos sem nenhuma base doutrinária são reduzidos a puros instrumentos de disputa de postos. Opõem-se uns aos outros e elaboram para cada campanha eleitoral um programa que é a função das possibilidades eleitorais. Ou seja, qual que é o programa principal do nosso partido? O que o povo quer ouvir agora? Olha, o povo está conservador, está bem cristianizado, então eu vou falar que sou conservador e que defendo os valores de Cristo e que o cristianismo tem que ser acima de tudo. Não, o povo está tendendo a fazer revoltas, a questão da posse, propriedades, latifúndios improdutivos, então eu sou revolucionário e vou falar que vou fazer reforma agrária. Ou seja, é feito uma análise sociológica do que o povo quer, teoricamente, e faz uma tintura para iludir esse povo a eleger, achando, nossa, achamos um político que vai nos representar, problema da presidência é com ele mesmo, a criminalidade é com ele mesmo, quando chega lá o partido vira, olha, cargo esse é para você, esse é para ti, de modo a se manter no poder e garantir a reeleição. Quando chega no poder não está preocupado com o que tem de fazer, está preocupado com como eu irei reeleger. Essas são as análises weberianas, dispostas na página 9, na postilha que eu lias, enviei na parte sobre a política como vocação. pessoas diletantes no poder gera corrupção e espaço para o boss, pessoas que captam recursos de ações ilícitas, que empregam militantes e cobram taxas sobre salário, que insinuam para os outros discursos desejados e que nunca aparecem em cena mas governam nos bastidores. Boss, a definição em inglês é de patrão, mas o patrão não comporta essa definição aqui no nosso português. Quem joga videogame sabe o que é o boss, é o cara que comanda, o chefão por trás de tudo. Você chega na última fase e vai enfrentar o boss. O que significa esse boss? O boss é o chamado operador, ele não é alguém, ele não é um político, ele não está em cena, ele usa alguém para ser o presidente. Para que ele vai ser presidente e ser visado por todo mundo? Mas ele fatura sobre cada operação, ele tem as suas empresas, paga propina aqui e ali, o boss ele não tem fronteira de país, ele atua na Argentina, atua no Brasil, atua nos Estados Unidos, ele derruba o presidente, ele causa uma guerra se isso for levar lucro, então são algumas pessoas, eu não vou nomear aqui ninguém, embora me passam várias pelas cabeças nesse momento, mas eu não quero ter processo uma vez que esse vídeo vai estar no YouTube, mas enfim, há inúmeros bosses aí, que eles afetam toda a economia do país, se for preciso quebrar um país para lucrar, eles vão quebrar, não estão nem aí para o país, para ninguém, e vão, não ligam em matar pessoas, não ligam em fazer guerra, não ligam em promover paz, nada disso importa, existe uma ética muito lógica que é a ética do lucro, e o que o boss faz? Olha, nós precisamos de um candidato assim para dar lucro, então se for possível, ele vai apoiar um conservador para o conservador ficar no poder, se o conservador começar a dar prejuízo para ele, no balanço, olha, aquele cara que nós apoiamos dando prejuízo, corta a cabeça dele, vai impedir aquele cara, e como que ele faz isso? Porque ele tem todo mundo na folha de pagamento, o boss, ele tem um grande percentual nos congressos, o boss, ele tem no poder judiciário, ele tem pessoas que ele influencia, enfim, ele comanda tudo fora de cena, as pessoas, os presidentes são como se fossem títeres, sabe aqueles bonecos, os títeres? Você tem aquela coisa, aquele boneco, você mexe com a mão e ali está, o presidente seria isso daqui e o boss é aquele cara que fica ali, sem aparecer, quando você vê no teatro, você presta atenção para o bonequinho, enquanto o cara que está movendo não aparece em cena, essa é uma boa analogia para falar o que seria o boss, essa questão sobre o boss é uma questão que também eu vou pedir na avaliação do segundo trimestre, bom, o boss, ele já falou, eu já falei isso aqui, só vou ler porque são palavras deles, o boss não se apega a uma doutrina política definida, não se apega a princípios, se apegar a princípios você vai contra o lucro, lucro não tem princípios, lucro, o princípio máximo é lucrar, só isso, três qualidades do homem político, paixão, sentimento, responsabilidade, senso de proporção, a gente vai ver isso a respeito da proporção na próxima obra, não vou falar agora, binômio da ética, responsabilidade da convicção, o êxito do chefe depende por completo do funcionamento da organização com que ele conte, então, em economia e sociedade vai ter mais disso, o Weber defende que ninguém faz nada sozinho, é preciso ter uma burocracia que funciona, esse conceito da burocracia eu vou deixar para a próxima obra, político deve armar-se com toda a força da alma que lhes permita vencer o naufrágio de todas as esperanças, bom, eu acho que dá para finalizar por aqui, no vídeo seguinte eu falarei sobre a obra máxima do Ciência e Política Duas Vocações, eu estou terminando de fechar essa obra, e no vídeo seguinte eu falarei sobre a obra máxima que é Economia em sociedade, e creio que tenha sido isso, o que eu falei nesse pequeno vídeo aqui, eu falei, nossa ficou grande, não foi pequeno não, falei sobre o que era política, essa noção de participação, a definição de quem participa do poder, falei sobre o Estado que a rigor, a característica principal do Estado é ter o monopólio da violência, falei sobre o demagogo que é um dos líderes, é um líder carismático, pode ser religioso, que influencia as massas, falei que o Weber diz que se a pessoa é movida pela emoção, praticamente constitui-se uma ditadura da emoção, as pessoas não votam mais em quem elas desejam, não analisam mais nada, são seduzidas por esses demagogos, se você quiser simplificar como se fosse um populista, falei do Boss, que é um ser que tem um poder econômico e que governa por trás dos panos, que manipula o presidente, manipula deputados, enfim, toda a estrutura governativa, falei também que os partidos políticos, eles têm uma tintura ideológica que convencem, que leva as pessoas a se, de certa forma, se filiarem com aquela paixão no partido, nossa, o meu partido defende isso, defende aquilo, mas que quando o partido sai da oposição e vira situação, quando ele vai, vira governo, ele tende a esquecer todos esses valores que ele tem, a maior parte dos políticos, eles não se apegam a princípio nenhum e vai mudando de acordo com a estação, vai mudando de acordo com a necessidade, aí, quem é presidente tem um cabelo de cargo, muda a medida que acha necessário, coloca, compra as pessoas por meio desses cargos de privilégios, de medidas provisórias, enfim, toda a ideologia do partido desaparece e na verdade, para Weber, essas ideologias nem se sustentam, uma vez que elas não existem de fato, mas apenas representam a idealização para convencer eleitores e chegar ao poder. Finalizo assim a obra Ciência e Política Duas Vocações. E aí